Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma simples imagem divulgada nas redes sociais, por exemplo, pode transformar um anônimo em celebridade? Mas como evitar que a exposição comprometa a imagem? A repórter Viviane Barbosa conversou com um empresário que viu que os clientes se multiplicarem da noite para o dia graças a um único post. Mas como evitar que a fama repentina desapareça assim tão rápido? Como ela chega? Vamos ver na reportagem. Do anonimato direto para a fama. E a fama vem de repente. Basta uma publicação nas redes sociais. Ou até mesmo a cobertura de uma notícia, tudo é motivo para cair nas graças de milhares de internautas. O que muda e faz essa mudança repentina é o conteúdo, a mensagem que você passa. As pessoas estão nas redes sociais buscando mensagens. E essa mensagem vai desde uma piadinha, de uma brincadeira, ou de uma foto. E a TV, ela escolhia quem ia aparecer. Hoje nós temos a internet. A internet é democrática. O ISAM é técnico em telefonia. O post de um cliente dele nas redes sociais foi o suficiente para alavancar a empresa. Na mensagem, o cliente contava que no primeiro quiosque que tinha parado, na Santa Ifigênia, região central de São Paulo, o atendente falou que precisava trocar uma peça do celular. E o serviço ficaria por R$ 180,00. Ao achar caro, ele resolveu dar uma volta e parou no quiosque do ISAM. Em poucos minutos, o técnico constatou que tinha uma sujeira, limpou o aparelho e devolveu para o dono, sem cobrar absolutamente nada. Ele estava se queixando que o aparelho dele não estava carregando, né? Que ele botava para carregar e não respondia. A gente removeu a sujeira, espetei, mostrei para ele que estava carregando e entreguei. Ele olhou e falou, mas como assim? Não sei o quê, não vai me cobrar? Não ficou? O cara ali me cobrou tanto e tal. Eu falei, não. O bom atendimento e a honestidade renderam mais de 300 mil curtidas e 70 mil compartilhamentos. Eu fiquei interagindo com a galera a noite inteira, eu não dormi. No dia seguinte, acordei, fui trabalhar, cheguei à loja lotada. O ISAM não ficou apenas nos 15 minutos de fama. O post que o tornou conhecido foi há seis meses. E até hoje, a procura pelo serviço é grande. Para atender toda a demanda, ele precisou abrir essa segunda loja e já vai abrir mais duas aqui em São Paulo. O quadro de funcionários cresceu. Éramos em três, somos em 12 hoje. E cada vez precisando de mais técnicos, cada vez conhecendo mais pessoas, cada vez batendo mais recordes de atendimento. Esse post chamou a atenção da minha esposa. E através dela, eu peguei o endereço e falei, vou dar uma olhada, não custa tentar. Eu vi o post, vim, experimentei o serviço e aprovei. Essa fama repentina pode trazer dinheiro e também dar a sensação de ser querido por muita gente. É como se fosse uma vitrine. Passa a ser visto por milhares de pessoas. O mundo está muito dependente de atenção. E a internet, ela pode te dar essa atenção que você quer ter. Às vezes você não tem a atenção da sua família, não tem a atenção dos seus amigos. Muitas pessoas que são reclusas na vida pessoal e na vida pessoal, só que na internet elas são queridíssimas. Elas têm milhares de fãs e seguidores. As investigações da Lava Jato estampam as principais manchetes. Até aí, nenhuma novidade. Já era esperado que a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fosse muito comentada. Mas não tínhamos ideia que o deputado Cassado seria apenas o coadjuvante. A beleza do agente da Polícia Federal o tornou celebridade instantânea. Todos na internet queriam saber quem era o gato que levou Cunha para a prisão. Outro que virou notícia e ficou conhecido como Segurança Gato do Metrô de São Paulo foi Guilherme Leão. Ele ficou famoso nas redes sociais após duas fotos dele caírem na web. A beleza do carioca Arthur Medeiros, pedreiro e surfista nas horas vagas, também chamou a atenção dos internautas. Depois da exposição, ele pegou a melhor onda, trabalhar como modelo. Fez várias campanhas publicitárias. E quem não se lembra do mendigo gato? A beleza do ex-morador de rua e usuário de drogas ficou conhecida depois de ter uma foto publicada nas redes sociais. Depois de reencontrar a família, ele passou por uma clínica de reabilitação, trabalhou como modelo e voltou a estudar. Histórias como essa se repetem em vários lugares do mundo. Recentemente, uma simples foto mudou a vida de um vendedor de chá no Paquistão, após ser publicada na internet. Ele virou modelo. Os olhos azuis do jovem foram um assunto mais comentado. Khan fez sucesso até mesmo na vizinha Índia, país que vive uma crise diplomática com o Paquistão. Virar uma celebridade na internet também tem o outro lado da moeda. Críticas negativas surgem a todo momento. No saguão de um aeroporto em Atlanta, nos Estados Unidos, uma mãe apareceu usando o celular sentada, enquanto o bebê estava deitado sobre um pano no chão. Não demorou para a imagem ser compartilhada pelo mundo inteiro. Internautas se revoltaram com a atitude dela. Na verdade, a mulher estava há dois dias aguardando por uma conexão. Foi perseguida até o caso ser esclarecido. As pessoas têm o poder de se juntar e fazer com que aquele comentário, com que aquela pessoa, seja derrubada em questão de minutos também. E a super exposição pode ser tanto negativa quanto positiva. Mas para essa exposição ser positiva e duradoura, é necessário provar que tem talento. Ou, no caso da loja de Wissam, manter a qualidade do serviço. A gente abre o aparelho na frente do cliente, explica qual o problema do aparelho, explica o passo a passo do concerto, ele acompanha e sai com ele prontinho, funcionando. O Wissam experimentou o gostinho da fama e soube aproveitar. 98% sai daqui completamente satisfeito. A galera tira foto, a galera vira amiga, a galera entra em contato, traz família para conhecer. É muito bacana.